Seja muito bem-vindo a mais uma lista de mods novos que foram adicionados essa semana dentro do Minecraft. Olha, eu confesso, essa semana não tem lá muitos mods incríveis novos, mas tem uns mods bem interessantes que eu separei pra vocês, principalmente se você gosta de aventura e, obviamente, de mobs novos. Só peço que antes, deixa o like no vídeo e também um comentário aí embaixo e vem comigo aqui conhecer essa lista de mods novos. Já imaginou se agora, dentro dos oceanos, existisse uma vila de aldeões? Praticamente, é como se fosse aí a Atlântida no Minecraft, né, entre aspas, porque agora, dentro dos oceanos, você vai conseguir encontrar aldeias submarinas e dentro delas, né, obviamente, vão ter vários villagers, como se realmente fosse uma vila, só que debaixo da água, né. E o legal é que essa vila realmente fica dentro de uma cúpula de vidro com luz dentro, né. Fica muito bonito você vendo de fora e de dentro também fica incrível, como se fosse aqueles zoológicos, né, que você literalmente entra dentro do mar, dentro de uma cúpula de vidro, né, pra ver os peixes fora. Esse seria um mod bem simples, porém com uma ideia muito interessante que eu nunca tinha pensado antes no Minecraft e foi feito de uma maneira bem interessante. Sério, pessoal, esse é um dos melhores mods que eu já vi em todo o Minecraft. Você é assim como eu e acha que falta encantamentos aí pra batalhas dentro do Minecraft? Bom, te apresento esse novo mod que, além de adicionar novas armaduras pra você craftar, que, em particularmente, são muito bonitas, ele também adiciona uma lista de vários novos encantamentos pra... para o Minecraft. No vídeo eu mostrei apenas o encantamento pras espadas, mas ele adiciona encantamentos pra arcos, armaduras, até mesmo novos feitiços pra você ter no Minecraft. Dentre eles, o que eu mais gostei é que agora você pode ter o Frost Aspect na sua espada, que no caso seria o efeito de congelamento que você dá, né, no inimigo. Tem também o efeito de Poison, que você pode dar veneno. Você pode atirar raios também com sua espada quando você bate um mob. Aplicar efeito de Wither e até mesmo dar shadow, né, dar cegueira na entidade que você tá atacando. Fora alguns encantamentos pra armaduras, né, que te dá proteção contra congelamento, proteção contra Wither, proteção contra veneno. Cara, esse mod, ele é muito interessante e bem completinho, que adiciona muitos novos encantamentos, que vão deixar sua aventura bem mais interessante aí dentro do Minecraft. E convenhamos, né, Mojang? Vocês bem que podiam adicionar esses encantamentos já dentro do Minecraft, não é mesmo? E se você pudesse manipular o tempo dentro do Minecraft? Seria uma ideia bem interessante, não? Bom, praticamente esse mod aqui, ele foi baseado em uma datapack, né, que obviamente manipula o tempo dentro do Minecraft. E ele adiciona três novos itens ao seu jogo, que no caso são três tipos de relógio, e cada um tem sua função determinada. Por exemplo, o relógio principal, ele para totalmente o tempo por 15 segundos, ou seja, tudo que tá acontecendo no Minecraft vai parar por 15 segundos, sejam mobs, águas, até mesmo itens que você dropa, eles ficam voando como se realmente estivessem parados no tempo. Tem um segundo relógio que ele retrocede o tempo que foi passado, ou seja, ele meio que volta atrás, né? Por exemplo, você cai de uma montanha, e em vez de você cair e morrer, você pode apertar esse relógio e retroceder, voltar no tempo, evitando a sua morte na montanha, por exemplo. E tem também o último relógio que ele pula o tempo, ou seja, todas as entidades que estiverem próximas, elas vão andar sete blocos pra frente, quando você aperta aquele relógio, né? Como se você tivesse acelerado o tempo, né? Por sete segundos, praticamente. Esse ali é um mod simples, porém, com uma ideia bem interessante, e que ficaria bem legal aí dentro de uma modpack de aventura. Se você gosta de mobs novos, você provavelmente vai gostar bastante desse mod. Além de ele adicionar uma série de monstros, criaturas hostis, ao seu Minecraft, ele também adiciona algumas novas estruturas, armas e até mesmo chefes pra você enfrentar. Como principais, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, o Aerobrine, que esse mod ele adiciona, que ele é um boss, obviamente. E ele adiciona até o Demagorgon, do Stranger Things, né? Cara, esse ali é um mod bem interessante, pra você que gosta aí de monstros, e quer adicionar novos mobs no Minecraft, esse mod pode ser uma boa opção. Já imaginou se você agora pudesse ter um animal de estimação, que ele te obedecesse a qualquer comando que você desse, dentro do Minecraft? Bom, te apresento o Obdientor. Um mob que ele parece um raptor sem braços, vamos dizer assim, né? Um crocodilo. E ele funciona como se fosse um cavalo dentro do Minecraft. Vocês podem domar ele com carne de ovelha, e eles vão virar seu amigo. Depois você pode colocar a sela nele, né? E até um baú pra levar itens. Esse é o mod que tá sendo desenvolvido ainda, então ele tá bem simplesinhos. E os designers, eu confesso que tão bem simples também, tá? Mas vamos esperar por mais atualizações, que provavelmente esse mod vai ficar cada vez mais interessante. Se você gosta de armas grandes e pesadas dentro do Minecraft, você com certeza vai gostar desse novo mod. Praticamente ele adiciona seis grandes lâminas dentro do Minecraft, e cada uma é de um material diferente, né? Tanto da madeira, pedra, ferro, ouro, diamante, e a netherite, né? Que é o mais poderoso. E cada um vai dar um dano diferente, obviamente, né? Sendo o de madeira mais fraco e o de netherite mais forte. E o legal dessas armas grandes, né? É que cada uma tem uma textura específica do material que é feito, né? E eles são modelados de uma forma muito bonita, na minha opinião. Eu gostei bastante do designer deles em si. Como, por exemplo, o de madeira. Realmente parece que é um pedaço de madeira. E o de diamante, cara, parece que é literalmente um minério de diamante, só que em forma de uma espada grande, né? De uma lâmina grande. Esse era um mod simples, porém que já tá com quase 400 downloads. E é um bom mod aí pra você colocar na sua modpack de aventura. O que você acha se a Mojang agora adicionasse chaminés dentro do Minecraft? Seria uma ideia bem interessante, não? Bom, praticamente a ideia desse mod é adicionar algumas novas chaminés que emitem fumaça, né? E esse era um mod bem interessante, principalmente pras pessoas que gostam de construir ou decorar sua casa, né? Você pode criar sua casa bonitinha e depois colocar uma chaminé em cima, funcionando de verdade. Como se você estivesse preparando alguma coisa lá dentro, né? E tivesse saindo fumaça pela chaminé, como se fosse na vida real. Ele é um mod simples, porém com uma ideia bem interessante. E ficaria bem legal ir dentro de uma boa modpack, com certeza. E se agora no Minecraft existem guardiões das florestas, você se arriscaria a quebrar uma árvore sequer? Bom, te apresento agora este novo mod, que adiciona alguns novos mobs que são árvores dentro do Minecraft. E elas são as mesmas árvores, só que obviamente com variantes, né? Sendo cada mob tem a sua árvore específica do Minecraft, como por exemplo a árvore de carvalho, a de carvalho escuro, a de beto, a acássia, a beto e a da selva também, né? E o legal é que esses mobs, né? Esses mobs árvores, eles realmente funcionam como protetores das florestas. Eles cultivam as florestas onde eles estão. Ou seja, eles vão funcionar como se fosse realmente um bone meal, tá? Que vai fazer crescer mato, crescer as árvores e tudo mais. Ele é um mod simples, porém, com uma ideia interessante. Vamos esperar por mais atualizações, que ele vai ficar cada vez mais interessante. Se você pudesse criar agora uma arma diametista alienígena no Minecraft, você criaria? Bom, esse mod, ele adiciona um novo rifle dentro do Minecraft, que seria um rifle diametista. E, cara, o designer dele ficou simplesmente incrível. Parece realmente uma arma alienígena, né? Toda diferenciada. E, obviamente, né? Ela vai funcionar como se fosse uma arma. Ela vai disparar um projétil que vai dar dano no inimigo, né? Ele é um mod simples, que ele é um mod experimental, né? Pra um projétil que tá sendo criado aí no Minecraft. Mas eu quis mostrar aqui pra vocês, porque eu gostei bastante do designer desse rifle em si. Ele é um mod pequeno, mas ficaria legal aí em alguma modpack, com certeza. Mas, bom, pessoal, o vídeo ali, infelizmente, vai ficando por aqui. Realmente, muito obrigado a você que assistiu até o final. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se não for inscrito e ativar o sininho pra não perder nenhum novo vídeo. E, bom, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.